Na tarde desta sexta-feira, 28 de março, a equipe da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura de Tatuí realizou a última etapa de ligação entre os bairros Jardim Santa Luísa, Jardim América e São Conrado, que vai servir ainda de acesso à rodovia SP141 no trecho entre Tatuí e Capela do Alto. São mais de 500 metros de pavimentação.